o queixo você acha que dá para puxar ela? e aí, bom como é que vocês estão aqui? graças a Deus está tudo certo Hoje nós vamos fazer um transporte equestre As eguinhas que vocês gostam de ver aqui Nós vamos levar para onde, seu zego, Bruno? Lá para o Peixoto Lá na fazenda onde está o nosso garanhão Lá na casa do meu pai Só que nós vamos levar porque nós vamos trazer o garanhão para cá Aí primeiro nós vamos apresentar eles lá no curral Porque é para as duas estarem puxudas, né? Apesar que eu acho que só tem capinha aqui Não tem que é manso, nem domada elas foram Nós vamos apresentar as duas para ele lá Para ele conferir se elas estão mesmo de barriga cheia E se elas não tiverem prenha Barriga cheia eu falo é o modo de dizer que elas podem estar prenha Se elas não tiverem prenha Acho que a gente já vai colocar com ele agora Porque para levar lá de novo na fazenda onde elas foram de outra vez É mais trabalhoso e está mais distante Então, essa aqui vai fazer o transporte Ela vai no turbante Eu vou puxando elas e você vai atrás tocando Acho que vai nem precisar tocar não Só no início para aprender o estrado Isso então A Bruna vai no turbante, pulador de Matabu Puxando E nós vamos no carro atrás É porque eu já tenho que ir lá pegar o cavalo Então vamos embora, pode levar aí Cadê o cabo do cabresto? Na verdade você sabe montar o cabo desse cabresto? Amarrando a canoa lá na represa que a gente foi pescar aquele dia Não, essa é a corda que fica dentro do carro No caso sem gravar e alguém precisar puxar Não, o cabo do cabresto mesmo está lá no atejo da represa Amarrando a canoa que a gente nunca mais voltou Desde a sexta-feira lá Sexta-feira santa Essa é muito comprida Não, vamos pegar outra corda então Não, mas tem uma delas Bruna está achando que não vai precisar pôr o cabresto na Betina Porque ela é tão amorosa com a valiosa Ela até rimou Hoje eu estou poeta Que não vai precisar Aí, elas já estão indo para o mesmo lugar lá Brincando, pode ir, vai andar atrás Só que a porteira fechou Vai lá Betina, vai lá atrás da sua irmã gêmea Sua irmã gêmea de mãe diferente Betina, vai Olha só Começar a missão Vamos Vai precisar de cabresto mesmo não? Pode que não Vai andando aí, vamos ver Da frente, grão Enquanto a Bruna leva as irmãs gêmeas lá Já fechei a ciganinha ali Não alinhei para não querer ir Brutinho também está aqui Se não sai correndo atrás Sombra ele, não tem perigo de ir atrás não Esperar passar nessa porteira Vou arrumar aqui Fechar a casa E estou indo também E esses rastros aqui Que a Bruna achou no meio das canas O que vocês acham que é? Onça Ou anta Parece que tem três dedos Parece que tem cinco dedos Eu achei que fosse onça Na hora que eu pensei que fosse onça Mas se está muito grande Se for a onça mesmo Eu estou lascado Não tem jeito de andar aqui mais não É, essa aqui é aquela cana Que nós passamos de noite esses dias Igual faz aquela viradinha Vai sair lá na estrada Andando em um quilômetro aqui dentro Vamos ver Se você achar aí pela frente Você me avisa Tem que ir por lá É Antando ali e já vai ali de carro Batido A onça se estreia Para a gente encontrar o carro no matinho embaixo É, veio um rastro fresquinho dela Em cima do nosso rastro Até pare de andar de bicicleta sozinho aqui É É anta, é porco É onça Vai lá Quase chegando Você conquistou os seguidores Aqueles seguidores Errou o caminho Bruno Volta ali Aí Não disse que conquistou os seguidores Olha lá eles As mulas já quiseram fazer amizade E aí Tropa ajeitada Precisa só de um salão de beleza Vim meio acelerado Porque as duas ali Estavam querendo bater nas éguas Olha o bicho é malo Estão coçando assim É só para a mão ficar de olho Em cada lado Olhando a gente Vigiando Mas tá bom Tá entregue O cavalo já está rinchando lá Vamos fechar as lá E apresentar para o nosso granhão Que eu não sei como é que vai chamar ainda Queria pôr marengo O nome do cavalo do Napoleão Era marengo Mas Napoleão também fica legal Depois eu pensei Vocês comentaram aí Foi legal Tem imperador também Máximos Legal também Tem um monte de nome legal Agora eu estou escolhendo entre os que vocês deixaram aí Nos comentários Vamos pegar lá a máquina agora Podia chamar de V8 V8 A máquina A máquina V8 Até agora não apareceu rinchando ali Ah lá e lá Bonitão Vai dar o repasso da Betina Passar para ela Isso Agora Tirou a rede do turbano Para a Betina e a Valiosa Uma das duas Para tirar o cabelo Você já deixa com a sua orelha Mala Deixa elas aí Um pouco Vamos lá tomar uma água E falar um oi para o meu pai Ver como é que está Faz tempo que a gente não vem Saímos daqui até 11 horas da noite Comendo um franguinho de moe Eu vou te falar Que agora que elas estão aqui nesse curral Onde a gente está acostumado a ver a tropa Ela está bonita Ixi Graúda Olha o outro lá Ah Valiosa Vamos conhecer seu mais novo amigo ali Vamos botar você lá de fora com ele É sossegado demais Isso é porque não está no silbo Porque se tivesse Pegamos o Napoleão Imperador Diamante Negro Marengo V8 Máximos Muito não para escolher Agora estou complicado Apresento as enguinhas para ele Ficou contra o sol Ficou contra o sol aí Ficou Olha lá Não vai namorar não É só para você tirar Eu não vou ficar na sua frente É irmão Só falar um oi Sossegado demais né Foi por isso que eu escolhi esse cavalo Ele estava no meio das éguas lá E sossegado Calminho 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 Vamos arrear ele para não trabalhar Doida para levar a valiosa para trabalhar Olha o domador das éguas lá Ah né Ele fala rã É para pegar o tronco Só que você dá uns repassos neutros As mansinhas Eu já até montei nelas Nas duas Nas duas É olha lá Já trouxe mais duas éguas lá Olha lá Ah mula é Do que você escovou seu cavalo branco Com essa escova Aí eu estou escovando O meu agora está enchendo pelo branco Primeiro dia de trabalho Primeiro dia de trabalho de verdade É Primeiro dia que vai trabalhar Tocar sem vaca parida Mudar de passo É Segunda missão do dia Primeira foi trazer as éguas Agora a segunda Trabalhar Trabalhar mexer com o gado Mas Para o vídeo não ficar grande demais Tem que dividir em dois O cachorrinho está amassando latinha ali Olha O cachorrinho você está pagando ela quanto Para amassar latinha para você Ela é boa amassar latinha Ela é boa amassar latinha não Ela é amassar canjinha Vou parar aquela rapa mesmo Aqui no latinha Só Está desariado Sem tela Sem tela hoje Agora eu já vou riado Se você não está querendo arrumar uma cela de mangalá Eu gosto de arreio Banana De arrumar é uma Do que as arreio de chifre Tipo cela Fica bonito Fica bonito nele Uma cela de chifre É Eu acho que ele é arreio brasileiro Não é Ele está A fala dele está muito grande Está vendo Se você puser o arreio só nos dois Vai lá para trás Pegada valiosa Para soltar para o pasto Valiosa Betinho Não tem valiosa Vai Betinho Tirar o cabristo E olha Valiosa ainda está dando um pouco de trabalho Para tirar o cabristo Solta aí a Betinho agora Amanhã A gente vai fazer uns medicamentos nelas E soltar para o outro posto No novo dia Chegamos aqui para pegar as ergas O galo está querendo pegar a gente Quando ele fica cantando assim E essa raça eu vou te contar Ciscando para o meu lado Falar para você Que um que veio antes de você Morreu pelo mesmo motivo Tá Bruna chamou as ergas Elas vieram correndo Tão rápido Que não deu tempo de filmar Mas o turbante está vindo ali Com toda a sua Senilidade lá Senioridade né Essa aqui vieram correndo Aquilo ali vem Com a calma de quem sabe Que a hora que chegar aqui Vai ganhar um prato Né Cabrestear as duas Não galo Tá bom Já deu Já vi que você está aí Se vier para mim A botina vai comer Não sei Caboclo Agora cabre... Eu vou levar um couro Cabrestear todo mundo aqui Olha só Ele não para de tocar de roda Cabrestear os três E levar para o pasto Vamos pôs lá dentro Aliosa Detina Vou colocar todo mundo no curral Turbante Vem cá Cavalo sênior Não Faz a curva mais devagar Elas nunca entraram aí Não Não estou te chamando não Fechar essa porteira Para garantir que ninguém vai sair Elas não aprenderam o caminho Aí vai Mas não Turbante Você conhece o caminho Pronto Se elas forem Tá bom Entra Entra Aí ó Turbante A gente pega aqui de fora Depois Trouxe os cabresteos Vamos pegar então Antes de levar o cavalo Lá para o pasto A gente vai aplicar Aplicar não Dá uma pasta De verletinha Vermilho fungoral É Vermilho fungoral Ver você Perde um pouco Essa barriga digestante Bile aqui É Esse dia estava tossindo É estava tossindo Pode ser verme pulmonar É Isso pode ser Com o cabelo aí turbante Tá bagunçado Se você é verme Isso é alergia de poeira Alergia de poeira Carvalho de bairro Atendo essas coisas Faz ver Como é que faz isso aí No cão da boca É Aplicar A gente Regula aqui a serinha Pro peso Pro peso Pro peso Pro peso 600 Porque vai Colocar os todos 600 Acho que ele pesa uns 600 Quilo mesmo Esse cavalo Só a barriga dele Deve pesar Ele coloca no microfone Assim Põe a mão Que me dá Da boca Aperta E a segurança Gostoso Muito bom Muito bom Muito bom Aí ó Segura pra eu não cuspir É Pronto Vai fazer na reguinha também Eu Não Não dá na dúvida Dá no Que ela Estão Prenha Então Teoricamente Então não Vamos esperar mais uns dias Tá muito recente Se tiver Tá com dois meses É Vamos lá Levar pro parque Queria aplicar um Que ele é Pra Endoiectoparasita Pra carrapato também É Porque a Reguinha valiosa Dá muito É Eu tô dando carrapato Na orelha Ela dá carrapato Na orelha Só ela tem carrapato Aqui E só dá dentro da orelha Porque ela tem mica Na orelha Eu nunca vi Os outros nem carrapato Dá É Aí Vai Aplicar Esse tanidil E cai Só o tanidil Volta É Tanidil Derrubar na hora Só que ela dá trabalho Pra aplicar Não vai dar pra filmar não Mas Ela Tá com muita sensibilidade Na orelha ainda A gente tá tirando Mas Ela ainda Está vindo pra lá É Aí tem que segurar E dar um trabalho Então não vai dar pra filmar não Vamos lá Fuzir É Um produto em pó Ideia usar luva E máscara É De saída Pra levar a zéguinha Pro pásco Dona Bruna Já falou assim Vai levar os três Fui É Então me dá meu cavalo Que eu vou montar De primeira Nunca dá certo Mais uma Às vezes Eu corto E ponho Que foi de primeira Aí ó Você não vai passar a corda No cabeça Pra amarrar lá Quer que eu amarro Te dou aqui As duas Pra você ir Eu vou abrindo as porteiras Pra você Doce Reprodutora Aí Matriz Do Aras Então vamos embora Turbão Ver se dá certo Puxar Se não der Você me entrega As vão andar Junto Pra segurar Só com a mão As duas Tá A tarde Bonita Esse pôr do sol Tá até Bonita a imagem Bruno E seu sonho Realizado Ficar andando Num cavalo Puxando mais Dois cavalos Vida de cigana Essa aqui é boa Eu vou de P2 Porque Não dá pra montar Nas éguinhas O sol já tá quase No horizonte Ainda tem que sair daqui Levando Nosso cavalo Pra casa Mas é Meia horinha Quarenta minutos Agora eu vou fazer um corte Mágico aqui E vou aparecer Lá naquele bambu Ou naquela porteira Vamos ver onde eu chego Primeiro Leva essa daí Ou leva essa daqui Não tá atrás dela Mas Bora Vamos lá Céu feio Nós vamos levar Essas duas éguas Soltar de lá Da estrada Porque o cavalo Vai lá pra casa Aí Não tem Choque ainda Pra separar eles E deixar a divisa de cerca É perigoso Perigoso É querer subir na cerca Fazer bagunça E deixar as duas Sozinhas ali Também é perigoso Porque elas são muito Ingênuas Não conhecem aqui ainda São novas Aqui Não é que são ingênuas São novas Aí Deixar o turbante Junto delas Lá pra Ficar madrinhado Que ele já conhece O pasto Que naquele pasto Ele tem onça Nessa aqui Olha o cabristo Só apoiado Daqui uns 15 ou 20 dias A gente volta aqui Pega elas E vai ver se dá Continuidade na doma Só pra cima Abrir um pouco De porteira ali Cuidado Brava demais Tira o pé Pronto Não pode descer As égas já estão no pasto Agora é só soltar Vai ficar aqui E agora elas vão ficar bonitas Esse aí vai ficar mais gorda ainda Porque olha Como é que tá bom esse passo Cashback tá bonitão Daquele jeito Por causa desse passo Aqui O medícola Vai machucar um pouco O focinho deles Mas vai virar Uma tropa bem sadinha E gorda Apeia aí Bruna Vamos ver Tem muita paisagem Daquita lá em casa Você vai montada no cavalo Então É bom que a gente põe Sua sela de manga larga O pessoal tá querendo ver ele Com a Sela de manga larga Que a minha americana Ontem trabalhou o dia inteiro Diarreia e banana Agora a sela do manga larga Ele não usou ainda Essa égua É que ela tem Não tem machucado Não tem nada na orelha Tudo um trabalho Tentando tirar É Falta um É mas só Para o povo foi muito mais trabalhoso Que para tirar agora Já a Betina Um doce Para coçar a orelha Esfregar Fazer o que for A orelha Até verde Era azul O produto A orelha ficou verde Caio escarrapato Mas caindo tudo também Depois não precisa mais Bora Bora Negócio assim Muito obrigado Você que viu o vídeo Até aqui Um abraço Fica com Deus Vai Muito obrigado Você que viu o vídeo Até aqui Um abraço Fica com Deus Até mais Beleza de fim de tarde Agora que a gente soltou as éguas no Pafco Junto com o turbante Vou levar nosso cavalo lá para casa Para dar uma atenção especial Para ele Para uma raçãozinha cedo e de tarde E para ele acostumando com a gente Ver se eu pego ele para andar Pelo menos dia sim Dia não Porque ficou uma semana parada aqui Quando eu peguei ele na sexta Ele estava bem quente Então eu vou levar ele para casa Para a gente ir fazendo Mas estreitar o laço Fazer amizade Sol já se pôs Mas eu gasto aqui 40 minutos Para chegar lá Está fresquinho Vamos embora Levar ele lá Falou Um abraço para vocês Fica com Deus Um abraço para vocês